Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vigésimo episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui para o Elite Clássicos. Meu nome é Wengleduer. Eu começo esse episódio direto no Tiny Bronco porque, do contrário, vocês teriam que ver 10 minutos, quase 11 de nada. Porque eu estava perdido. Foi só batalha e eu tentando chegar aqui. Eu socorro! Socorro! Onde eu estou? Você não está perdido, eu estou... Aliás, eu não estou perdido, você está perdido. Enfim, deixa eu sair do Tiny Bronco. Quero falar com carinho aqui nessa casa. Que ele vai me indicar para onde a gente precisa ir para pegar a pedra angular. Não, cliente, você realmente veio para um lugar bem distante, mas... Mas se é a Keystone, Keystone e pedra angular, é aquela pedra que fecha, provavelmente, um arco. Mas aqui não traduziram. Malditos tradutores, né? Eles colocam restaurar como curar, curar como restaurar e não me traduzem a porra de Keystone. Fazer o quê? Provavelmente porque eu ia ter em chave, mas mesmo assim dava para traduzir. Mas isso provavelmente ia gerar confusões no código porque ponteiros... Não tem como vencer. A única vitória seria se eu pegasse Final Fantasy VII com uma tradução em inglês mesmo e... Né? A versão em inglês. E ok, fizesse tradução simultânea, mas... Eu quis evitar trabalho, olha o que que dá, né? Enfim, vamos lá. Se jogou tarde, não tem mais. Pedra angular, o quê? Você não veio aqui procurar por ela? Pedra angular é achar que abre o portão de um antigo templo em algum lugar. Tenho certeza de que você não vai acreditar. Mas ouvi dizer que é o templo dos anciões, parça. Olha que muito louco. O templo dos anciões? Leve, é só uma lenda. Tá. Onde está a pedra angular? Eu já vendi. Bem, para a seleção, eu não queria vendê-la. Mas aquele cara tinha um jeito de fazer você sentir que talvez não fosse uma boa ideia não vender a chave para ele. Para quem você vendeu? O administrador do Gold Sols. Acho que o nome dele é DIA! Ele disse que iria colocá-la no museu dele. Então ele a levou daqui. Onde fica o templo? Ah, vamos. Eu sou uma lenda. Mas se fosse verdade, seria bem interessante. Mas você mencionou, houve algo sobre uma tal de magia de destruição definitiva. Dizem que está escondida em algum lugar no templo dos anciões. Magia de destruição definitiva? É, é praticamente um nuke. Mas não. É o logo do Final Fantasy VII. Ora, vamos. Já disse para não levar isso a sério. Vamos mudar de assunto. Eu mesmo fiz todas essas armas que você veio aqui. Mas ultimamente eu não pude sair para conseguir os materiais. E você não teria alguns mithril aí com você? Teria? Eu trocarei por algo bom se você puder me arrumar alguns. Alguns para ele. Obrigado, certo? Pode pegar o que estiver na caixa grande ou pequena. Eu quero o que tem na caixa pequena. Que é esta aqui. Grande oração recebida! Yes! Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Grande oração. Isso deve ser bom! Aê, caralho! Great Gospel! E eu aprendi o último Limit Break da Alice. Agora eu só tenho que mostrar para vocês o último Limit Break dela. O Ultimate Limit Breaker. Olha que OP! Que muito louco! Para isso eu vou ficar batalhando porque... É... Eu... Porque esse episódio ele vai ter bastante batalha, mas infelizmente não tanto... Quanto eu gostaria de alguns aspectos. Nossa, é verdade. O Claudinho está com a manjinha de Cover. Merda. Eu tinha que ter tirado dele. Tá, eu vou tirar Cover. Vou sair dessa batalha e tirar Cover. E aí eu acumulo o suficiente para... Para usar o Limit Break dela. Pelo menos eu estou matando os inimigos com Auto-Ataque. Isso quer dizer que... Ok. A subida de nível ajudou. Que em um RPG normal a gente já estaria razoavelmente perto, assim... Do meio para o fim do jogo. Nesse nível. Crono Trigger, por exemplo, você consegue terminar em... 56. Se você não fizer muito grind, nem nada. Só seguir o bond. Né? Vamos lá. Tira a Cover. Deixa a Counter. Counter é legal. Counter é uma magia bonita. Aliás, uma matéria bonita. É um suporte. Enfim. Deixa eu acumular o Limit para a Ares. Pronto, eu consegui encher. Vamos ver. Grande oração é o Great Gospel. Faz muito, muito tempo que eu não faço esse Limit Break. Então, eu acho bacana. Então, vai lá. Reza, Ares. Reza! Reza, Ares. Reza! Recupera todo seu HP MP e te deixa invulnerável a golpes. Dano, basicamente, por um tempo. É OP. Mas, olha o puta trabalho que você tem para abrir essa bodega. Sendo sincero, é perfeitamente normal. Nenhum Ultimate Limit Breaker é fácil de abrir. Mas, como a Ares é minha personagem favorita, ela vai ser aberta o Ultimate primeiro. Próximo, eu vou tentar a Tifa. Mas, eu não garanto nada, porque agora eu já estou mais no modus operandi de, tipo... Ah, quem matar, matou. É isso aí. Está tudo certo. Mas, eu fico muito feliz de poder virar e falar o legit Reza Ares. Reza! Nozes sarrachajla! Yes! Yes! Era isso que eu precisava! Das nozes de charrachajla! Ah, eu espero que todos os meus episódios de Final Fantasy VII vocês assistam com pipoca do lado e... Tipo, não prestando atenção no vídeo, tá? Só ouvindo como se fosse um podcast mesmo. Porque tem tantas horas que eu paro para fazer um monte de besteira que eu acho que é realmente a melhor forma. Dá para cortar o vídeo dessa vez? Eu gostaria, sabe? Porque a gente já viu ele uma vez. Eu só quero subir até o Gold Souser para poder continuar. Tá, eu não sei se eu cortei o vídeo apertando o botão. Ou se ele simplesmente não tem o vídeo depois da primeira vez. Independente. Eu vou me fuder muito numa batalha. Mas, é o normal. Ah, é verdade. Eu tenho que comprar o ingresso. Bem-vindos ao Gold Souser. Ah, me dá a entrada na Vitalícia. Eu tenho dinheiro para isso agora. Sim, eu sei. Existem vários lugares que você precisa pagar com... Garotazos de programa. Mas, né? GPs. Mas, enfim. Para isso eu preciso ir em Battle Square. Fá com o dia! Ai, meu pescoço está travado. Dessa vez eu não vou perder. Yeah! Continua praticando esse chute! Boa, garota! Ô, garota, não sei. Algo horrível aconteceu. Dois funcionários e alguns funcionários da Shinra foram baleados. Só das morreram na hora. Mas os funcionários sobreviveram. Hum... Tá. Ou seja, o... Dino! Não era de... Todo ruim. Ele só... Você é inocente. Beleza. Você toma um tiro em área não vital. Você é culpado! Tá, 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 tá! Agora chega o Dino! Só de sunguinha como sempre. Quanto tempo, garoto. Gostou disso aí, não? Pode me emprestar isso? Desculpe, mas não posso alugar. Hum... Mas como você foi legal comigo há um tempo, posso deixar você levar isso com uma condição. Uma condição? Me divirta! Pode passar lubrificante, pelo menos? Ô, garoto! Não é assim tão difícil. Essa é a arena de batalha. Me mostra sua habilidade na luta. Só você, garoto. Estou esperando uma boa luta. Sugiro você preparar suas matérias e seu equipamento aqui e agora antes. Não é, mas... É... É só chegar um... Puta, eu esqueci de colocar ele em minha skill matéria. A parte que o Owen fala de preparar antes é mega importante, gente. Não ignorem ele! Não façam igual ele! Que é um bobalhão! Puta que pariu! Eu não acredito que eu esqueci de colocar ele em minha skill matéria, porque na minha cabeça já tava. Ótimo! Continuar, claro. Caçarinha que é de iniciar! Poison. Veneno, então vamos em frente. Nossa, que divertido. Se eu não me engano, eu não posso curar esse veneno e eu não tenho magia de cura, mas eu tenho itens. Então, vamos lá, acho que é expulsão mesmo. Mas eu tenho magias nos itens que eu posso jogar na galerinha. Então isso já é alguma coisa. E eu tô com o counter, que eu não... Enquanto minha arma não quebrar, o Claudinho vai dar dano. E eu tenho o limit breaker também. Minha espada radiante vai ser útil. E tem... Pena do trovão! Tá, eu sei que eu não tomo dano, mas já é alguma coisa. É dano. Tá, vai a de fogo mesmo. E esse Poison, se eu não me engano, não salva. Ah, tá. Um toma fogo, o outro não. Ei, lindo. Garra! Ah, garra! Relâmpago de vidro, resíduo letal, M tentáculos. E assim também eu libero um pouco a questão dos meus itens e consumíveis. Porque eu tô numa fase da minha vida que eu percebi que eu passei a vida inteira jogando vários RPGs sem usar consumíveis. Eu só... Tá na hora de mudar isso. Eu acho que genuinamente tá na hora de mudar isso. Porque é um saco você ficar com o inventário cheio. Pelo menos eu tô assim ultimamente. Eu já falei isso algumas vezes, mas... Legal, sem desvantagem. Então vamos em frente. Oh não, é um sapo! Mata! Mata essa porra! Yes! Ótimo! Continua. Dano vezes 30. Então vamos em frente. Que? Como assim dano vezes 30? O meu dano é vezes 30? Eu não entendi. Tá, vejamos. Não. Tá o mesmo dano. Tá bom. Vou continuar batendo enquanto minha arma não quebrar. Né? Porque o caça-niks pode quebrar a arma ou não. E o counter e mais um ataque foi bom. Maneira. Caça-niks iniciar! MP. Metade do MP. Bom, como eu não estou usando ele... Tá tudo bem. Deixa eu ver. Oh, fuck. Eu fiquei paralisado. Merda. Ih! Asas de pássaro! Toma aéro, bando de cuzão! Yeah! Continuar. HP pela metade. Nossa, que divertido. Cada vez fica pior. Toma de fumaça. Resilu letal. Colírio. Fontes. Véu de fogo. Tá aqui. Sabia que eu tinha alguma coisa lá embaixo que poderia me ajudar. Porque essa porra é Fire 3. E ela é razoavelmente forte. M barreira. Oh, não! O que eu vou fazer? Além de usar uma... Oi poção, por quê? Né? É... Battle Square. São efeitos aleatórios. Eu só vou mostrar isso aqui uma vez. E quando eu precisar fazer isso de novo, eu vou simplesmente cortar ela. Só porque ela é demorada pra caralho. E ela é um saco. Normalmente falando. Tá? Eu já vou avisar. Não é nenhuma raiva. É só tipo... Mano, isso aqui demora muito. Pra fazer. Eu lembro que quando eu fiz ela originalmente, demorou pra porra até eu achar uma estratégia... Da hora. E aqui vai ser a mesma coisa quando eu for fazer a segunda vez. Oi poção. E eu vou tentar matar esse cara na magia ou no counter. Porque eu não quero gastar meu Limit Break ainda. Chute com salto! Ainda bem que eu tenho consumíveis. Oh no! Counter, yeah! Counter, porra! Ótimo. Ótimo! Continua. Merda, quebrou minha arma. O dano que eu vou dar agora vai ser pífio. Mas eu vou tentar dar uma espada radiante e ver se é o suficiente pra levar esses caras. Não. Não é o suficiente pra levar esses caras. Então eu preciso de magia de fogo imediatamente. Para de me saquear, Claudinho, da counter, porra. Eu não pago você pra ficar quieto. Mas... Ui, você não paga ele. Eu sei. É pior. Eu tenho que também organizar por tipo isso aqui. Diga que eles não são imunes a trovão. Não, eles não são. Ótimo. É, eu acho que agora eu morro. Não! É, eu morri pelo poiso. Yes! Isso é o melhor que pode fazer. Bem, promessa é promessa. Vai em frente e pegue. Se você ganhar, você ganha também dois itens. Sendo que um é uma arma... Não, é... Se eu não me engano é um... Amuleto de chocobo? É um acessório, pena de chocobo. E eu acho que é um outro amuleto. Chainring, alguma coisa assim? Talvez. Talvez. Tá? Eu não lembro. Mas... Só prosseguindo é o suficiente. Da próxima vez eu lembro de colocar enemies que matéria e só fazer o negócio. Direito. Enemies que matéria teria sido infinitamente mais rápido. Bom, vamos lá. Que... Nossa, é verdade. É melhor eu salvar o jogo. Antes. Porque aí usando... Eu já olhei quem vai ganhar. Eu já sei quem vai ganhar. Ganhar. Mas... Mas... Não achou o cubo square. É um do square que tem um save point. Deixa eu ver. Não. Praça de eventos? Não. Não, não. Não é aqui. Eu só quero achar um save point. O que eu quero dizer é o seguinte. Vai ter uma cena aqui que dá pra fazer com até quatro pessoas. E... Eu já sei quem vai ganhar porque eu tava olhando nos dados. Quem ia ganhar. Até aí. Beleza. Né? Perfeitamente normal. Mas eu posso mostrar os quatro de uma vez. Né? Seria engraçado. É que isso vai demorar pra caralho. Então eu vou colocar no fim do vídeo. Né? Eu vou fazer um save point. E colocar no fim do vídeo os outros três. Né? Aí facilita. Save point. É. Cada transação custará. É o jeito. Teria que pegar. Posso salvar agora? Posso. Lindo. Tá. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Com licença, senhor. Sim. Eu sinto muito. O teleférico não está funcionando agora. Ah, não. Eu sinto muito mesmo. Eu acho que você não poderá sair enquanto não consertarem o teleférico. Aí chega nosso amigo gatinho. Que vai cagar com tudo, mas... Gatinho. Não é porque a gente... É óbvio que ele ia cagar com tudo. Qual o problema? Que pena, mas acontece. Eu sei. Vamos ficar no hotel. Eles me conhecem aqui. Vou falar com eles. Uhum. Isso vai dar super bom, né? Eu vou lhe informar assim que você passa a ficar aí prontos. Tá, ban? É, você não pode sair. Pelo menos o mínimo que você pode me fazer é deixar dormir de graça, né? Nós normalmente não temos a chance de ficarmos todos juntos assim, não é? Claudinho, o que acha disso? Pode me contar o que aconteceu até agora? Eu não sei o que você está vendo porque eu não estava aqui desde o início. Também quero saber. Boa ideia. Só que desde o início eu ainda não entendi o que diabos está acontecendo porque meu nome é Barreto. Eu sou... Tipo, eu sou pago pra ser o cara do filme de ação dos anos 80, não pra ser esperto. Ou não pra fingir que eu sou esperto, né? Então... Claudinho, o que diabos está havendo? Vamos, conte pra nós. Tudo bem, vou contar. Ufa. Estamos indo atrás do seu farofa. Seu farofa deve estar à procura da Terra Prometida. A Terra Prometida? Uma terra cheia de energia mako. Pelo menos é isso que a Shinra acredita. Eu não sei se realmente existe. Os Cetras se tornarão à Terra Prometida. Uma terra que promete felicidade infinita! Cetra? Isso é um tipo de doença? É assim que os anciões se chamam. Ei, você não viu os velhos em Cosmo Canyon? Não, eu tenho que ser o herói de ação dos anos 80. Eu sou obrigado a ser burro. Não dá pra saber onde fica a Terra Prometida dos anciões. Você viaja e procura até que você a sinta. Ou sem... Até que você sinta a. Acho que aqui o verbo não vai puxar a próclise. Ele vai pedir a ênclise mesmo. Tá estranho. A sinta. Porque a sinta vai causar também uma ambiguidade por causa de... Homofonia com a sinta do verbo a sentir. Para que eu a sinta sobre este caso é necessário que haja documentos assinados e consenso entre o conselho. Por exemplo. Quando se coloca numa frase. Então você apenas sabe que a encontrou. Mas você também pode sentir? Acho que sim. Então o seu fan office está viajando pelo mundo porque ele está à procura da Terra Prometida. É isso? Aliás. A procura? É não. Tá certo. A crase tá certa. Ele está procurando isso e uma outra coisa. A matéria negra. Eu ouvi... Dizer que um homem com uma capa preta estava procurando pela matéria negra. Eu nunca ouvi falar de matéria negra. Quantos homens com capas pretas e números tatuados tem aqui? Nessa bodega. Você sabe. É claro. Minha tatuagem é o número 13. Como você recebeu esta tatuagem? Roja pôs em mim. O resto são só cicatriz. Mas o número foi feito por rojo. Então existem pelo menos 13? Sabe. Eu acho que o rojo fez algumas coisas com esses homens de capas pretas. Mas eu não sei o que isso tem a ver com o seu farofa. Por isso eu acho que nós devemos ir atrás do próprio seu farofa. É, eu também. Isso tudo é muito confuso. Caralho, Barreto. É. Herói dos anos 80. Segue o bonde. Desculpa, esquece. Acho que estou cansado. Eu vou dormir agora. Como assim, então, de repente? O quê? É isso? Eu vou dormir. Foda-se. Isso é tudo? E sobre a matéria negra? Você não entenderia mesmo se eu explicasse. Agora temos que entrar em ação. Vamos começar amanhã. É isso aí. De ação eu entendo. Claudinho. Eu sou o número 13. Eu também vou ficar louco? Né. Esse é o nosso pet. A partir do momento que sai o pet da parte, você não pode ficar louco. Está no contrato. Eu não sei o que o Rojo fez com você, mas você esteve bem até agora, certo? Mas... Seja forte! Mas eu... Pare, Red 13. Né? Pare, Mama Ki. Seja forte. Tifa. Você não é o único que está preocupado. Eu não sei o que você estava vendo, mas estamos em má situação. Ei, Sid. Vamos voltar para os nossos quartos. Sid, foda-se. Eu já dormi. Eu adoro aquele puto. Mesmo sendo macho escroto, ele é prático em muita coisa. Yeeey. Hehehe. Qual o problema? Vamos em um encontro. Vamos usar um encontro? Acho que é possível também. O quê? Um encontro. Ou você nunca teve um? Bem, não de verdade. Não, sou um garoto confuso. Ó, bem. Então vamos. Ei! Claudinho Virjão. Foda-se. Ninguém liga. Mas enfim. Hoje é a noite do Encanto. Todas as atrações são grátis. E quanto a vocês dois? Haverá um show agradável na Praça de Eventos. Andem, vamos. Ander. Né? Porque se fosse o cara falando, o funcionário seria andem. Mas se é só a Ares, é ande. Vocês são o centésimo casal que nos visitam hoje. Vocês irão representar os personagens principais do show desta noite. Quê? Ó, não é tão difícil. Apenas atuem como quiserem. O resto do elenco irão dar cobertura para vocês. Isso é uma péssima ideia. Em todo e qualquer lugar, gente, tá? Não importa o quanto isso aparece em jogos e livros. Isso é sempre uma péssima ideia. É raramente que isso dá certo. Por aqui. Ei! Isso parece divertido. Vamos lá, Claudinho. Vamos. Vamos lá. Vai ser maneiro. Há muito tempo... Puta que pariu. Com artigo e atrasa ainda. Ai! Uma sombra maligna surgiu sobre o Pacífico Reino de Gáldia. A Princesa Rosa. Onde é que eu já vi isso antes? Gáldia Rosa. Foi sequestrada pelo malvado dragão rei Valvados. O que será dela? No entanto, o lendório herói Alfredo. Apareceu. Caralho, pra você dar esses rodopios numa armadura. Isso é foda, maluco. Ó, você deve ser um lendário herói. Alfredo! Ei, é a sua vez. Sim, você. Han, han. Ó, você deve ser um lendário herói. Alfredo! Por minha alma, por favor, salve a Princesa Rosa. Agora, vá falar com o rei. Porque sim. Todo mundo tem que chegar numa piruleta, né? Ó, lendário herói Alfredo. Você veio para salvar minha querida Rosa. No topo daquela perigosa montanha, habita o malvado dragão rei Valvados, que raptou a Princesa Rosa. Eu acho que eu vou puxar meus R's em tudo aqui. Você não poderá derrotar o malvado dragão rei agora. Falha com quem poderá lhe ajudar. Tá, com quem você vai falar? O mago. Porque magia é mais OP. Eu sou o grande mago Vormann. O que você quer saber? As medidas da princesa é foda. Ela é peituda? Ó, o que acontecerá agora? Ó, herói lendário, veja. Ela não é peituda, mas tem um quadril. MDR, malvado dragão rei. Mas o que? Você ousa ignorar o malvado dragão rei? Eu sou o malvado dragão rei Valvados. Eu não machuquei a princesa. Eu estava esperando por você. Por favor, me ajude, herói lendário. Assim? Quem é o seu inimigo? Diga. O rei. Vamos, deixa acabar. Pai, Claudinho. O que você está fazendo? Parece que está desostra. Agora estou curioso. Caralho. Você ousa me ignorar? Por que não cala a boca, seu linguarudo? Yes! Eu sou uma mulher independente. Eu quero a minha peça bem feita. Oh meu, que força princesa tem. E assim a nova lendária erroína rosa. E nossa história foram felizes para sempre. Ah, tem cada final mais bosta. Mas enfim. Mas foi divertido. Aí, vamos na roda gigante? Vamos. Por que não? Só vamos. Essa parte é um alívio cômico legal. Eu não vou mentir. É idiota. Completamente. Tem todas as chances do mundo de dar errado? Sim. Mas ainda assim, no momento em que está... Ok, vamos... Vamos sair no encontro? Beleza. É isso que marca a vida de um relacionamento e de um casal, né? Duas, por favor. Aqui está. Dois bilhetes. Aprecie a vista de Gold Salser. E agora nós vamos na gôndola barra roda gigante. Uau, que lindo. É... Ah tá, eu posso mexer? Maneira. Tá. Isso aí é estranho. Tipo, o Claudinho... Socorro. E aí, a gente tem que mostrar tudo que é o Gold Salser, né? Porque sim. É tão bonito. Infelizmente, a gente vai ficar vendo um monte de filminho. Nada a ver. Mas é... Eu acho que no Remake isso vai ficar bom pra caramba. Na moral, se já não tiver essa parte. Eu acho que não. Termina em Midgard, né? Saindo de Midgard. Nossa, ainda tem coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Lindo, não é? Vinícius me incomodou como você parece exatamente igual. Duas pessoas completamente diferentes, mas que parecem iguais. Seu andar, seus gestos. Eu acho que devo vê-lo de novo no seu... Mas você é diferente. As coisas são diferentes. É. Claudinho. Estou procurando por você. Hum? Eu quero te conhecer. Mas eu estou bem aqui. Eu sei. Eu sei. O que eu quero dizer é... Eu quero conhecer você. Isso pode ter vários significados, tanto bonitinhos quanto direto pro erótico sexual, que também pode ser bonitinho. Depende muito. Mas, é. É uma cena que eu queria dizer, tipo... Oh... Oh... Que feliz. Tipo, é um ponto bastante leve do jogo, que traz uma leveza e você... Nossa, que bacana. Finalmente algum descanso ou alguma coisa que faz minimamente sentido. Porque, assim... A história pode ser uma bagunça, mas encontros são compreensíveis. Sentimentos românticos são compreensíveis. As pessoas simplesmente se gostam e só vai. Me diverti muito esta noite. Vamos sair da outra vez. Você não gosta de ficar comigo? Não é isso. Que bom. Próxima vez vamos aproveitar e passear mais. Está muito tarde. Nós temos que voltar. E essa parte você pode fazer um encontro com o Barreto, ou com o Tifa, ou com o Yuffie. Se você pegar pontos e ir respondendo algumas perguntas ao longo do jogo a favor delas. Ei, o que o gatinho está fazendo aqui? Essa é a pedra angular? Ei, gatinho! Volta aqui, filho da puta! Agora a gente tem que perseguir ele. Por motivos óbvios. Tá. Eu só entrei no lugar errado porque... Né? Speed Square. Wonder Square. É mais o controle mesmo. Que é zoadinho. Vamos ganhar muito GP na Praça das Maravilhas. Tá, Chocobo. E ele sempre foge pelo mesmo caminho. Eu não queria ter voltado. Jogo. Para com isso. Para de confundir meus comandos. A gente corre para cá. A gente vai correr para cá. Para o helicóptero da Shinra. E fica aquela pergunta. Para que caralho eles precisam lutar em Bronco se eles têm uma frota de helicópteros? Ah, é. Mas talvez um helicóptero não tenha a mesma eficiência ou o mesmo alcance que um aviãozinho tenha. Que um avião tipo Osprey. Possível. E muito provável. Eu não sei qual é o alcance de um avião tipo Osprey. De um helicóptero mais ou menos. Mas porra, você tem helicópteros. Qual a coisa vai com um navio para prestar suporte. Né? De combustível, etc. Ou carrega. É, não. Não é igual o carro. Mas é. Daria para ir de helicóptero. Você não precisa roubar o terno em Bronco do Sid. Espere um pouco. Não vou fugir nem me esconder. Sim, eu era espião. Fui contratado pela Shinra. Eu confiei em você. Não consigo acreditar nisso. Eu não podia ajudar. Que tal se continuarmos como se nada disso tivesse acontecido? De jeito nenhum, gato. Você teve muita cara de pau de agir como amigo sendo espião. Então o que vão fazer? Me matar? Se tentar, você apenas perde tempo. Esse corpo é só um brinquedo. Quem será que é o espião da Shinra? Será que é o drone que está acompanhando a gente esse tempo todo? Né? Imagina. O corpo verdadeiro está no quartel-general da Shinra em Midgard. Estou controlando esse gato de brinquedo daqui. Então você é da Shinra. Quem é você? Diga. Eu não posso dizer meu nome. Não estamos chegando a lugar algum. Viu? Eu te falei. Conversar não resolverá nada. Então por que simplesmente não continuamos nossa jornada? Você acha que estou brincando? Certo. Sim, eu sou empregado da Shinra. Mas nós não somos completamente inimigos. Algo em vocês me incomoda. Acho que é seu estilo de vida. Vocês não são pagos. Não são elogiados. Mas mesmo assim vocês arriscam suas vidas e continuam sua jornada. E isso me faz... Isso me faz pensar sobre minha vida. Eu não acho que eu me sentiria bem se as coisas terminassem como estão agora. Etc, etc. Eu nunca vou falar a verdade. Uma vez espião, sempre espião. Não podemos ir com alguém como ele. Vamos cair na real. Justamente como eu pensei. Conversar não faz a menor diferença. Mas eu preparei uma coisa no caso disso acontecer. Por que não escutam isso? Papai, Tifa... Ei, é a Marlene. Ei, é a moça das flores. Ei, moça. Então, vocês vão fazer como eu disse. Você é repugnante. E isso é uma coisa legítima de vilão. Tipo, eu tenho reféns. Faz comando. E é de um vilão que tá sendo sensato. Tipo, cara... E eu meio que tô pendendo, trocar de lado, etc e tal. Sem minhas ordens. Mas é o seguinte. Eu ainda, infelizmente, tô no campo dos vilões. E eu sou um pouquinho menos idiota do que eles. Então, eu tenho isso aqui. Me obedece. Que isso é uma coisa pra todo mundo que quiser escrever. Todo vilão é bom ter um ou dois truques na manga. Em relação a coisas sujas, não honradas. Mas que funcionam muito bem. Não queria fazer isso. Usar truques sujos e fazer reféns. Mas é assim que tem que ser. Nada pessoal. Então, vamos como eu falei? Pois é, né? Amanhã iremos ao templo dos anciões, certo? Eu sei onde é. Eu lhes digo depois. É claro, nós vamos depois da China. Então, vocês terão que lidar com isso. Bem, não temos saída. Vamos fazer o que ele disse. Será que Marlene está bem? O que aconteceu com a mamãe? É... O que aconteceu com o babãe? Aí tem uma conversa aqui. Por que demorou tanto, Claudinho? Ó, sim. Sobre o templo dos anciões, eu acho que se a gente pegar o Tiny Bronco e ir para leste em direção ao mar, nós poderemos encontrá-lo. Bem, então devemos ir. Quem vai? Eu quero ir. Com certeza eu vou. E Tifa? Com toda certeza. Eu até colocaria Cidão e Jovem Místico, mas... Né... Vão essas três. Tá. Sou tão animado, meu rabo começou a tremer. Vamos, Claudinho. Tá, eu só quero ver o que cada um fala, só para a gente ter uma noção. Não importa o que você está vendo. Vamos logo. Tá. Cid para o taço. É assim que se fala. Temos os anciões. Isso pode ser bem interessante. Eu vou ter mais coisas místicas. Estou ficando nervosa. Tá, foda-se. Ei, eu também vou, Claudinho. Tem que continuar. Ih, gatinho. O templo dos anciões fica ao leste. Devemos ir? É. Vou tentar só chegar lá. Então eu te vejo depois. Como eu disse, eu vou chegar lá e eu vou deixar assim que eu terminar os outros três encontros. Porque dá para eu alterar alguns números e a gente vê o encontro do Claudinho com o Tifa, Claudinho com o Yuffie e Claudinho com o Barreto. Eu oficialmente vou deixar o Claudinho com a Ares porque eu já disse desde o começo, gente. Minha wife of choice é a Ares. Eu adoro a Tifa, mas infelizmente ela é em segundo lugar. Como os devs quiseram que ela fosse. Eles fizeram justamente para isso e eles fizeram de um jeito que é. Conseguiram. Parabéns. Parabéns. Não é porque é que tá. Uma coisa que é spoiler, mas não é muito spoiler é o seguinte. Tava vendo algumas coisas sobre o Final Fantasy VII na wiki e tal. E sobre a questão da personalidade, backstory da galera, para eu poder comentar alguma coisa caso pudesse, etc e tal. Caso fosse relevante, saca? E o caso da Ares é. Ela foi criada basicamente para ser o par romântico do Claudinho. E a Tifa foi criada basicamente para ser o foil romântico da Ares e Claudinho. Ela foi feia o triângulo amoroso, foi planejado e foi bem para... Isso no roteiro é meio triste, porque você não pensou muito na personalidade para começar. Você pensou só... Esse é o nosso herói, precisamos de um par romântico. Puta, que merda. Ah, mas o par... Ou, não seria legal se a gente fizesse um triângulo amoroso? Eu acho, sinceramente, isso na hora que você vai fazer um roteiro muito merda. Claro, funciona. Por motivos muito óbvios, funciona e te ajuda a planejar muita coisa. Fazer um script, etc e tal. E, putz, você não pode deixar um negócio fluir tão natural quando você tem a porra de um jogo. É bom que você prepare tudo logo de começo. Mas eu posso falar do ponto de vista de quando você está escrevendo um livro, que você tem muito mais liberdade criativa do que um jogo, que você não tem uma puta equipe, você normalmente está sozinho, etc e tal. Eu prefiro deixar um negócio mais natural. Como eu penso, qual é a personalidade desses personagens? Quais são as características principais deles? Eles se dariam bem no romance? Se a resposta for não, esquece. Nem faz. Se for um talvez, vê o que acontece. Vê se escrever cenas assim daria certo. Porque, às vezes, pode dar. Por que não? Depende muito. Agora, claro, isso se o seu foco não for escrever um romance. Se for escrever um romance mesmo no sentido de uma fantasia romântica, uma heróica, aquela coisa de um casal mesmo, aí você já tem que pensar logo desde o começo. Mas se você está em uma outra história, uma outra pegada, o foco narrativo é bem diferente, aí se um ou outro personagem vai dar certo, etc, putz, isso vai, para mim, pelo menos, varia bastante. Eu acho que o ideal é deixar um negócio natural, por assim dizer. Vai vendo o que acontece. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Golpe veloz, salto mortal, a tifa está batendo para caralho, e o chute d'água, yes! Ela passa uma rasteira muito boa. Que da hora, é exatamente daquele jeito que se passa uma rasteira, é lindo. Isso só te desqualifica de campeonato, mas é assim que se passa uma rasteira. Nice. É, o chute d'água. Baneiro. E ela só vai estacando coisa, é incrível. Adoro os limit breaks da tifa. Ela vira senhorita, altos combos! Como eu disse, eu adoro. Bom, aqui é a entrada do Templo dos Anciões. O Templo dos Anciões vai demorar para caralho, que eu estou ligado. Então, eu vou só usar uma tenda. E salvar. Eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Agora eu só vou gravar mesmo os encontros, abrir o cheat engine, mudar os números e gravar os encontros. Esse aqui eu vou tentar postar no meio da semana. Eu tenho que gravar um para quinta-feira. Se eu não conseguir, eu posto esse na quinta-feira, porque logisticamente as coisas ainda estão um pouquinho complicadas aqui. Para vocês terem uma ideia, eu andei 55 quilômetros semana passada. Enfim, tchau! Bom, o primeiro que eu vou gravar é o encontro da tifa. Eu só preciso mudar os números aqui. E eu acho que isso vai ser suficiente. Agora é só falar com carinha do teleférico, ir para o hotel, blá. Como o savepoint está aqui, infelizmente, vai demorar um pouquinho. Mas é mais para quem quer... Ah, eu queria ver os outros encontros. Tá, beleza. Eu narro os outros encontros. Com as bobeirinhas dos outros encontros. Oi, tifa. Claudinho, qual o problema? Só pensando sobre o que eu ia dizer, mas é meio embaraçoso. E aí, Claudinho, por que nós dois não saímos daqui e passamos um tempo juntos? Então vamos. Ei! É, a tifa é bem menos atirada do que a Elis. Por mais que o físico e a roupa dela não leve a pensar isso. Hoje a noite do encanto. Todas as atrações são grátis. Enquanto... Ah, é. Vamos lá. Tá. Dessa vez eu vou cagar menos. Vocês são o centésimo casal. Vocês vão representar os personagens. O quê? Não é tão difícil. Parece divertido. Vamos, Claudinho. Vamos tentar. Porque a parte mais importante do encontro não é nem essa aqui. É... É o teleférico mesmo. Uma sombra maligna. Até aqui é normal. Lendário do Alfredo! Alfredo! Oh, você deve ser o lendário do Alfredo! Mas isso eu não vou perder a chance. Foi mal. É, é sua vez. Sim, você. Você deve ser o lendário do Alfredo! Por minha alma, por favor, salve a princesa rosa! Vai falar com o rei! Lendário do Alfredo, tá? Alfredo! No topo daquela perigosa montanha, abita o malvado do dragão rei. Valvados! Que raptou a princesa rosa! Você não poderá derrotar o malvado do dragão rei. Agora, falha com quem poderá lhe ajudar. Eu sou um humilde cavaleiro. Como posso ajudá-la? Derrote o rei! O que acontecerá agora? Oh, é o lendário. Veja! Mas o quê? Você ousa ignorar o malvado dragão rei? Ah! Eu sou o malvado dragão rei, Valvados! Eu não machuquei a princesa... Princesa... Princesa! Tá, consegui. Estava esperando por você. Por favor, me ajude na lendária. Assim. Quem é o seu inimigo, diga! O malvado dragão rei. O que? Ah! Obrigado! Você me libertou do peitice. Agora eu voltei ao normal. Oh, veja! O amor triunfou! Agora vamos retornar e comemorar. Sim! Tchau, gente! Claudinho sai girando também. Oh, como profundo é o poder do amor. Então o lendário é o Alfredo! E nossa história foi um feliz para sempre. E a Tifa se fodeu. Tadinha! Ah, meu Deus! Ela só se fode nesse jogo! Ah! Beleza, aprecia a vista. Agora é a gôndula mesmo. Vai passar o filminho de novo, mas o que a Tifa vai falar é diferente. Oh, que bonito! Dá para se aproximar, tal. Ainda dá para fazer as mesmas coisas, mas eu não sei se isso altera alguma coisa da fala. Provavelmente não. Qualquer coisa eu checo o script, mas eu tenho quase certeza de que não. É muito difícil ter uma alteração num negócio tão banal. Tá, os outros botões não fazem nada. É só esperar mesmo. Olha o Claudinho! É só quando eu vejo uma fala qualquer me dá vontade de apertar A. E aí ele inclina para frente. Oh, Claudinho! É mais a fala. O resto é tudo igual. Tirando um encontro. O encontro é o mais divertido, que é o com o Barreto. Realmente muito bonito, não é? Ok, eu vou simplesmente falar de uma vez. O quê? Aí eles provavelmente poderiam dizer o mesmo, de repente. Então eu vou falar primeiro! Claudinho. Às vezes ser velhos amigos é difícil. Digo, o tempo que se passa é tudo. É. Claudinho. Ela não consegue falar. Resumidamente é isso. Claudinho, me diverti muito. Posso ficar o que você queria dizer agora há pouco? Nada. Nada. Já é tarde, nós devemos voltar. A Elis é bem mais atirada, no sentido espírito de Loki. Ela não tem pudor. O que ela quer, ela se manifesta a respeito. Por isso que eu gosto mais dela. Porque eu... Tá maneiro! É alguém que fala, saca? É o gatinho, ele está agindo estranho. Sim, sim, vai ter que perseguir e tal. No máximo vai ter a fala da Tifa, que é diferente. Mas é qualquer coisa o check script, eu acho que não vale tanto a pena. Enfim, deixa eu... Mudar para as outras duas pessoas. Vamos lá. Claudinho, está acordado? Qual o problema? Você poderia me fazer acompanhar um pouco? Oh, não! Ela vai roubar minha carteira! Hã? Acompanhar aqui? Apenas vamos. É, dá para ter um encontro com a senhorita furtada. Por mais estranho que isso seja. Hoje é a noite do encanto, blá. O lado positivo é que para gravar isso, eu só preciso ficar apertando o ar. Parabéns! Vocês são o centésimo casal, vocês vão representar os personagens principais no show. O quê? É tão difícil. Eu vou poder narrar o Alfredo de novo. Eu não sei do que você trata, mas parece legal. Quer tentar, Claudinho? Tá, né? Há muito tempo, Galdia. Princesa Rosa. Oh, você deve ser o lendário, lelói. Alfredo! Tá, Chico, você vai perder a graça. Você vai perder a graça muito rápido. Você deve ser o lendário da... Alfredo! Para, homem! Você tá legal! Me deixa! Lendário da herói, você veio passar a minha querida rosa. Dragão malvado. Você não poderá derrotar o dragão malvado agora. Fale com o X. Vai lá. Vou falar com o mago. O que você quer saber? O ponto fraco do dragão malvado. Deve ser... Deve ser sim. Deve ser amor verdadeiro. O poder do amor é a única arma que pode derrotar as garras do malvado dragão rei. Valvados. Ó, o que acontecerá agora? Ah! Tá, mas dessa vez ele não fala que... Por favor, me ajude, herói lendário. Foi boa. Aqui vou eu, hein? Lendário, herói. Alfredo! Eu até já sei o seu nome. E agora, herói lendário, isso é o que deverá fazer com quem ama. Um beijo, o poder do amor verdadeiro. Tá, aí beijo o malvado dragão rei e vira princesa. Eu só... Só não entendi porque deu bom naquela última. Beijar o rei é completamente insano. Eu fudi todas as minas até agora. Nessa porra desse... Esse encontro, então. Maldição! O poder do amor! Oh, veja, o amor triunfou! Agora vamos retornar e comer o melhor. Sim, sim! Oh, quão profundo o poder do amor! Então, lendário, ela é Alfredo em nossa história. É isso. Todas elas se deram mal, exceto a Elis. Exceto a Elis. A Pepeca Nator foi... Foda-se! Eu detestei essa peça! Palma no seu cu, Claudinho. Você estragou todo o meu encontro. Pá! E aí, você não pode fazer isso. Sai daqui! Soca o dragão. Yeah! Narrador. É, então é a princesa rosa. Vem da Hinoína lendária. Yes! Não entendi, Claudinho. Agora vamos na roda gigante. É, entender ali... Entender esse caso é complicado. É bem complicado. Seremos dois. Aqui está, dois bilhetes. Tá. Entra na gôndola. Ela é bem mais empolgada. Bunda! Por que não, né? Enfim, tem que esperar. Nossa! Claudinho. Ah, ela dá um beijinho nele. Uau! Tem alguma diferença. Apenas pensei em fazer isso. É só isso. Hum. Ei, diga alguma coisa. Por que você não fala nada disso? Porque é separado. E sem acento. Meu Deus, acho que eu vou morrer. Pois é, né? Quando até o Claudinho é um bosta e não fala nada. Depois de receber um beijinho na bochecha. Alguma coisa. Puta merda. Yes! Obrigado! Obrigado, senhorita furtada. Você cresceu um pouquinho assim na minha estima depois disso. Por favor, fale alguma coisa. Alguma coisa. Pá! Vou dormir muito bem esta noite. Obrigado por ter vindo comigo. Você quer voltar? Nossa, voltar é foda. Minha língua só enrolou e eu assumi full sotaque. Agora vamos ver o que talvez possa ser o melhor encontro. Ei, Claudinho! Tá acordado? Yes! Agora com o Barreto. Qual o problema? Eu estava pensando em sair para dar uma volta. O que? Só nós dois? O que há de errado nisso? Não me entenda mal. Apenas vamos. Tá bom. Alguém não empurra o Claudinho. Uau. Hoje a noite de encanto, atrações grátis. E quando... Tá. Tá aqui tudo igual. Claudinho quer dar uma olhada? Parabéns! Vocês são o centésimo casal de hoje. Oh, esperem. Não. Não são. Desculpe. 1997, né? Aí você pula completamente o Alfredo. Mas em algum lugar a gente pode só conversar em particular. Oh, no. Em particular. Com o Barreto. Isso. Você está brincando só nós dois? Ok. Tudo bem, eu acho. Dois. Aqui está. Dois bilhetes. Precisa a vista de Gold Saucer. A música muda. Bastante. Mano, o Barreto é gigante. Se comparado com o Claudinho. Se eu fizer isso, o que acontece? Nada. Ele mexe o pé, sério. Ah, que bugada. Tá. Miau. Fala, Morgana. O que houve? É, gente. Foi mal. Morgana veio. Não está tendo nada de diálogo. Além do profundo desconforto entre os dois. E aí, cabeça espetada. Por que você quer ver fogos de artifício comigo? Não está se divertindo? Você devia ter chamado uma delas. Qual delas você chamaria? Ah, cara. Eu não tenho uma escolha. Tifa, Ares. Ah, Yuf. Uma criança. O que diabos isso quer dizer? Ei, você não quer dizer Marlene. De jeito nenhum. Esqueça. Não há nenhuma chance de eu deixar um Zé com você chegar perto da minha pequena Marlene. Ela é meu bebê. Minha preciosidade. Ela tem cinco anos, parça. Pera aí. Marlene. Queria ter trago a Marlene aqui. Ela adora fogos de artifício. Por que diabos eu tinha que vir com um idiota como você? Quanto mais eu penso nisso, mais furioso eu fico. Mas furioso sou. Droga de fogos já é difícil. Barreto é completamente sem noção. Ok. Bromance. Né, Morgana? Que gostoso. Cara, estou cansado. Vamos voltar. Tá, é que perseguiu o... Kate Sif demora. Eu dou uma olhada para o próximo episódio que o Barreto fala no script. Caso você persiga junto dele. É o gatinho. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando tchau. Tchau, gente. Fui. Fui. Fui.